Oi, Clarencio, eu queria encontrar vocês, eu quero... E aí, chumô, olha só, você conhece o Jeff, né? Então, eu e Jeff compramos um shampoo, e sabe aquela fonte que fica lá na pracinha? A gente vai, a gente vai jogar o shampoo nela, e a gente vai ver o que acontece, não, Jeff, solta isso, Jeff, para, a gente vai se encrencar, a gente vai se encrencar, eu vi parecer que a gente tá se divertindo muito, eu estou me divertindo, eu também tô, você é de verdade? A mudança tem que começar em você. Eu posso usar isso pra uma coisa? Não, eu tô usando. Ah, isso aqui. É o meu aparador bom? Não, esse é o quebrado, olha. Tá bom, leva. Ah, isso aqui. Já é meu. Isso. Ah, isso aqui. Ah, oi, oi, quer sair do meu ouvido? Ah, sua coisa ruim. E aí, filmou, tudo bem com você? Clarencio, oi. Ainda montando barco? Ainda tô montando barco. Você tem alguma ferramenta sobrando? Eu posso te ajudar. Não, só esse martelo aqui. Ah, mas mesmo assim eu posso te ajudar. Aí, olha só, eu sou um robô, eu tenho braços de robô, e eu faço o trabalho de duas pessoas normais. Ai, que coisa, Clarencio. Se não vai ajudar a fazer o barco, então sai daqui. Jeff, o seu homem odeia. Aposto que ele não odeia. Me desculpa por brigar com você. É que eu estava frustrado. Ah, tudo bem. Você quer ir no cinema comigo com o Jeff amanhã? A gente vai ver o filme do sapo robô. Não, acho que eu vou continuar a montar meu barco. Eu quero muito terminar o meu barco. Você tá em cima, Papai Noel? Ah, sem você. Olha só, Noel, eu tô preocupado com o meu amigo da escola, o Sumô. É porque ele tá agindo que nem um maluco, e ele brigou comigo, e eu acho que o barco que ele tá montando tá enlouquecendo ele. Então, você pode fazer ele terminar logo pra gente voltar a ser amigo de novo? Valeu, Papai Noel. E você pode falar pra mamãe pra deixar eu ver o sapo robô com o Jeff amanhã? Ah, ai, anda. Funciona, coisa triste. O que você está montando, Noel? Um barco. Você sabe que está uns 50, 60 quilômetros de distância da água mais próxima, né? Sei, e daí? Caramba. Talvez role uma enchente e você seja o único a sobreviver. O que você acha disso? O que? Eu sei lá. Tá, não pegue um resfriado aí, hein?